Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora do problema da Disney. A Disney parece que está em crise, teve um prejuízo enorme justamente com a queda de vendas do streaming dela, do Disney Plus, e também com o fato de que todos os filmes que ela lançou esse ano não deram muito certo, não pegaram muito bem não. Que coisa chata, a Disney sempre foi tão forte nessa área, sempre conseguiu colocar produtos tão legais, filmes tão legais, e de repente está passando por um aperto nisso daí. Vamos tentar entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Apendicite, Ursal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Disney teve um prejuízo de 460 milhões no ano fiscal passado, principalmente com a queda em assinaturas do streaming e com os filmes que não agradaram. Teve alguns filmes que ficaram até mais ou menos e coisa e tal, mas nenhum bombou no cinema e com isso acabou dando esse prejuízo, que não é um prejuízo pequeno. 460 milhões é uma grana muito grande, ainda mais você pensar que na questão de parques e coisa e tal, a Disney continua ganhando muito dinheiro com aquilo ali. Por falar em parques, ela também teve problemas nessa área, porque com a briga que eles arrumaram com o Ron DeSantis lá na Flórida, uma série de facilidades que eles tinham ali na região acabaram. Eles não têm mais autonomia de gerir a área do parque da Disney como imaginavam, agora tem que se valer para um conselho que tem agora do estado da Flórida. Enfim, a Disney conseguiu arrumar confusão. Muita gente acredita essa confusão da Disney ao velho quem lacra não lucra. Ou em inglês, go walk, go broke. Vire acordado, quebre. Enfim, eu não iria por isso daí. O que eu acho que pode ter acontecido é um foco muito grande nessas questões ideológicas e coisa e tal, porque veja, eu não acho que isso seja o problema. Você tem filmes que também apelam para esse lado da ideologia de gênero, da empoderação da mulher. Esse tipo de coisa não é novidade. O filme Alien, lá na década de 80, já era uma mulher protagonista. Sempre teve esse tipo de coisa. Isso não é o problema. O que eu acho que às vezes é o problema é quando o pessoal quer fazer a coisa toda para isso. Quer fazer um filme educativo sobre o empoderamento da mulher. Isso é um problema, porque ninguém gosta de ir no cinema para aprender coisa. Você vai no cinema para se divertir, para ver um filme engraçado, para ver uma história legal, para ver uma aventura bacana. Não para ficar aprendendo coisa. O negócio de aprender é aula, pô. Enfim, não sei, posso estar errado. Não sou especialista nessa área, mas o fato é isso. Me parece que não é simplesmente o fato de você lacrar que leva ao prejuízo. Você pode ter personagens femininos importantes, pode mudar a cor de personagem. Isso não é problema também. A questão toda é quando vira só isso. Quando o filme passa a ser apenas essa coisa de lacração, de identidade de gênero, de coisas... Aí, meu amigo, a coisa vai para o saco. Aí ninguém vai querer assistir esse troço. Vira cinema brasileiro. Aquele cinema cheio de coisa de... Ai, que a injustiça social no Brasil e não sei o que é lá. E os poderosos e os fraquinhos e coisa e tal. E os grandes fazendeiros mandando e coisa e tal. Tá, ok, a gente sabe. É triste isso. É a realidade. É, realmente existe uma realidade muito ruim no Brasil. Mas, caraca, ninguém aguenta mais ouvir esse... Ir no cinema para ficar sendo doutrinado em esquerdismo. Pô, não. Você quer ir no cinema para se divertir, para ver um filme legal, para ver uma história bacana, né? Enfim, o que eles estão dizendo aqui é que teve um prejuízo muito grande. Os principais filmes que eles estavam apostando esse ano, A Pequena Sereia e Indiana Jones, não alcançaram bilheterias tão expressivas quanto ao esperado. E, ao mesmo tempo... Porque, repara, isso daqui é o ano fiscal passado. Então, é o ano que se encerrou no meio do ano agora, né? Teve essa outra divulgação aqui, Elementos. Mas esse daqui era um filme que eles esperavam, mesmo que não fosse grandes coisas. O que eles estavam apostando era A Pequena Sereia e Indiana Jones, né? Enfim, apesar disso, segundo eles estão dizendo aqui, os investidores fizeram um voto de confiança no Bob Iger, né? Ele vai continuar como CEO da Disney. E vamos esperar para ver se ele consegue perceber o problema dessa história, né? Se ele consegue realmente direcionar a empresa. Não precisa abandonar totalmente a lacração, mas, cara, não pode ser o foco do filme. Não pode ser a parte principal do filme esse tipo de coisa, né? Enfim, o streaming teve receita, mas parece que a receita foi também aquém do que eles esperavam, né? Outra coisa que fala aqui também é que, olha só, a ideia de revisitar filmes antigos já está desgastada. E eu acho isso também, essa ideia de ficar pegando filme antigo e mudando e lançando de novo, isso já deu o que tinha para dar, né? Fazer um remake ou fazer uma versão 2, uma sequência do filme, tudo bem. Como fez com o Top Gun, por exemplo, né? Fizeram uma versão do Top Gun, uma nova continuação do Top Gun, uma vez, eu acho legal. Agora, não pode ficar fazendo o Indiana Jones, é o quê? O quinto filme da série, você começa a ficar, pô, você virou uma novela, né? Realmente não dá mais o mesmo impacto para as pessoas, né? Enfim, mas o principal, e isso é o que eu quero ressaltar aqui, é que por que o Indiana Jones falhou? Porque é o Indiana Jones? Porque eles tiraram, botaram uma outra mulher como protagonista do Indiana Jones? Não, não foi por nada disso. Mas foi porque a história era ruim mesmo, o pessoal não escreveu uma história legal, não tinha uma coisa que tinha tanto apelo assim. O grande problema é esse, no final das contas, né? O pessoal fica tão focado em fazer a parte ideológica, Não, vamos fazer um chaveamento aqui, vamos fazer o Indiana Jones passar o bastão para a mulher que vai agora assumir as funções de Indiana Jones daqui para frente na sequência e coisa e tal. Estavam tão preocupados com isso que esqueceram de fazer uma história decente no final das contas do filme, né? Enfim, o mercado deu um voto de confiança, quer dizer que os investidores não tiraram o Bob Iger da presidência, ele continuou na presidência, vamos ver o que acontece com a Disney. A Disney já passou por percalços no passado e conseguiu se recuperar, conseguiu encontrar o rumo, acho que tem tudo para conseguir novamente encontrar o rumo aqui, mas tenha em mente isso, né? Com a informação descentralizada e distribuída, com a produção de conteúdo cada vez mais descentralizada, esses grandes estúdios têm uma dificuldade pela frente. Não é fácil a tarefa deles, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.